Antes de começar aqui o vídeo, eu queria mostrar a marca que a gente chegou, galera. A gente chegou nos 100 inscritos! Mais dois! Valeu mesmo, galera, por vocês terem me ajudado aqui no canal, velho. Muito obrigado mesmo, mano. Vocês cumpriram as metas, mano. Vocês até passaram, eu pedi 80 inscritos. Vocês me deram 100, mano. Vocês passaram 20, velho. 22, velho. Muito obrigado, velho. Agora, galera, eu quero abrir uma nova meta aqui no canal. Não, galera. Olha, você não tá te perguntando. Tá, se você vai abrir uma nova meta e não vai fazer a live, isso é aquilo outro. Não, velho. Eu vou fazer a live, galera. Pode ter certeza, mas... Só vou dizer uma coisa, só não sei quando. Isso mesmo, galera. Eu não sei quando eu vou fazer a live, mas eu sei que eu vou fazer, galera. Então, aqui, né, velho. Eu queria abrir outra meta, mano. 200 inscritos, velho. Será que vocês conseguem? Falta 98, mano. Se a gente conseguiu 102, por que a gente não consegue 200, mano? Por que, velho? Fala, galera do YouTube. Tudo bom com vocês? Dessa vez aqui, galera, trazer pra vocês esse vídeo. E hoje, galera, tô aqui de volta em busca do link, galera. Isso mesmo. E, galera, valeu mesmo, galera, pelo ser inscrito, velho. Lembrando, tá, galera? Eu vou fazer uma live. Vocês conseguiram essa meta do final do ano, velho. Que hoje ainda é sexta-feira. Só não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu sei que hoje é sexta-feira, mano. E a gente conseguiu essa meta, velho. Então, né, galera? Vocês lembram que eu disse que até uma live vai ter, velho. Mais de mim, mas... Eu não vi, galera. Mas vamos aqui começar o vídeo. Aqui, né, galera? A lotinha é feita aqui, ó. Quebrar aqui, tá um pouquinho alto, mano. Terminou aí aqui. Eu fiz aquilo, galera, pra ver se a gente tentava encontrar o link, né? Mas... Só que não deu certo, menininho. A menininho de pãe. Bala tá de igual pra igual. Zubi fraco. Duprou nada. Dropou nada. Galera, aproveitando também, eu vou mostrar aqui a plantação que eu fiz. Né, velho? Essa daqui, galera, ó. Ele é uma plantação de batata que foi um village que eu matei. Que foi lá vai no canal, velho. Vocês vão ver que... Que pode acompanhar aí a série, mano. Vocês vão ver que isso daqui foi um... Um zubi village que me dropou, se eu não me engano. Mas... Aí aproveitei... Aproveitei não. A galinha entrou aqui. E lá, essa é a minha... Minha... Minha galinha de chimação. Chamada... É... Jurema. Não, Jurema não. Jurobeba. É, Jurobeba. A minha galinha vai ser uma de Jurobeba, rapaz. Não vai ser uma galinha, não. Então, né, galera. Vamos aqui dormir, né? Pra amanhã ser o dia... Lago, maninho. Galera, quem não viu o último episódio, a gente aqui conseguiu um diamante. 42 lápis lazuli, 5 redstone. E 12 euros, menino. Então, né, velho? Sabe... Sabe o que eu vou fazer? Nada. Nada, 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 não. Vê, eu vou ver aqui o negócio. Não. Tenho linha. E também não tenho comidinha. Ah... Ah, velho, o que... Sim, mano. Agora eu... Agora eu lembrei o que eu queria fazer. Eu queria cavar embaixo da cruz, velho. Do leque. Será que vai dar alguma coisa, menino? Só que eu não tenho mais dele. Se ela aparecer, eu vou morrer de cagar. Oh. Oh, cagar de... Ah, sei lá. O leque, ele é doidão, quer dar mais um dirão. Agora, peraí. Oxe. Não, menino. Não era isso que eu queria, rapaz. Galera, agora eu lembrei o que eu queria fazer, velho. Eu vou fazer uma trap, mano. Aqui, pulei. Não... Não verdadeiramente uma trap. Mas o negócio assim, galera, é que faça com que... Ele fique meio que aprisionado, mano. Não sei se vai dar certo, velho, mas... Temos que arriscar. Temos que arriscar, né, velho? Porque... Aqui é a missão de ris... Do... Aqui é a missão de vida ou morte. Não é risco nem de morte. Sim, velho. Vamos aqui, né, mano? Fazer uma pá. Eu tô pra abrir. Eu queria só ferro pra mim. Mas depois eu queria comer agora sim. Eu já não sei, não sei, não sei. Depois eu vou minerar agora pra conseguir dinheiro de volta. Oh, galinha. Quer pra você? Quer pra você? Também eu não vou dar. Sou mal. Eu já cansei de ser só. Eu tenho uma pá aqui e eu fui fazer uma pá. Manora, que burice. Esse menino é muito burro. Esse menino é... Oxi. Não vou pra lá mais. Tem esqueleto lá. Desculpa aí. Eu não tenho medo de me enganar. Oh. Ah, tô falando tudo errado hoje, galera. Desculpa. Meu Deus, tá doido. Por que a gente chegou a ser inscrito, velho? Agora você falta afetar. Eu tirar essa areia de cá. Ah, 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 ah. Dezessete não dá, mano. Dezessete não dá. Ah, 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 ah. De lá, lente d'á. Tu vai cagar no sol e não. Pá, 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 pá. Pá, 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 má. Não. Como eu prefiro... A picareta ia quebrar. Ah, 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 ah. Galera, eu sei. Esse daqui tá meio lagado, mano. Velho, esse daqui... Ah, aproveitando que tem ferro, né, mano? Venha cá, seu zumbi. Eu não vou te matar. Tenho pena de você. Mas você quer vir? Então vai se cagar. Ha, 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 ha. Não rimou. Mas vamos pegar essa terra pra ir-se embora. Seu cara de cocô. Vamos manter mais mal. Pegar essa madeira. Pegar essa terra pra ir-se embora. Oh, mano. Eu não sei, velho. Agora... Sério, mano. Eu não sei se... Eu juro pra vocês, mano. Eu não sei se foi a impressão minha. Ou foi alguma coisa que eu vi embaixo da água branca, mano. Sério, velho. Eu acho que nós passamos nesse rio mais, mais rua, menino. Porque não tem mais do leque, não. Sério, velho. Eu tenho visto aqui um negócio... Bem estranho, mano. A nossa planta sozinha... Já tá crescendo pra ir-se embora. Vamos aqui, né, velho. Tentar fazer com que o leque seja preso. Só que ele... Vai se despender porque ele é um demônio. Ele é um... Ele é um burro da jabirada. Galera, quando terminar aqui de assar os negócios... Eu volto, mano. Eita, galera. Voltamos. Eita, galera. Vamos sentar aqui, né, velho. Vamos tentar fazer... Meio que uma trepe aqui pro... Pro leque. Uma armadilha, mano. Vamos dizer assim. Uma armadilha. Uma armadilha, velho. Bem boladinha mesmo. E pra começar, velho. Essa armadilha... Primeiro, mano. Vou logo dizendo. Eu só sei que entra nessa armadilha... Ou pode ser um Enderman... Ou algum mob que seja teletransporte. Fora esses dois, mano. Não tem nenhum. E o leque, né? É, o leque. Aí deixa assim, velho. Porque vocês vão entender... Já já é o que eu quero fazer. Então, né, galera. Eu vou dar aqui um acelerado. Porque... É melhor de vocês verem assim, velho. Então... Vamos aqui uma aceleradinha bonitinha. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Não, mano. Ainda não acredito nisso, mano. Velho do céu. Vocês estão ligados aqueles enders, meu irmão? Que fica assim atrás da pessoa. Fica gritando a ouvir a mesma coisa agora, mano. Nossa, velho. Eu acho que esse mundo está aí muito estranho. Eu tenho que pegar mais aria porque eu não fiz o cálculo certo. Eu sou muito burro, galera. Tá vendo? Quando eu chamo de burro nos meus vídeos, aí vocês ficam achando... Ande lá, leite da outro, vai comer comida, não seja, menino. Eu digo o quê, galera? Esse mundo é tão estranho, velho. Chove do nada e para do nada, mano. Sério mesmo, velho, esse mundo é meio estranho Quer dizer, esse mundo não, essa semente, né? Só jamanta, jumento burro É, tá isso? Eu fiz muito banho pra cá, menino Aqui, galera, só um, mano Porque aqui só Não ia ter muito problema, né? E o certo era pra ter quebrado embaixo Mas fui dar uma de jumento Pronto, agora Né, um bricho vai entrar aqui Só o Lee, o Herobrine O O Enderman, a jumento burro É O cavalo Só que não Então, galera, eu vou ficando por vídeo Por aqui, mano, espero que vocês tenham gostado Ah, já do meu cavalo Então, se vocês gostaram, galera Não se esquece de se inscrever Comentem, mano, pra saber o que vocês acharam E Valeu Falou Fui, mano Fui, mano Então, пожалуйста, eu vou ficando por aí